Olá, bom dia! Esse vai ser o bolinho da Princesa Sofia Recheio de coco com chocolate Forma 15, serve 10 a 12 pessoas Cada camada de recheio eu coloquei 120 gramas de leite condensado 120 gramas de leite E 170 gramas de leite condensado Meia colher de margarina E meia colher de farinha de trigo Coco e chocolate Vou usar o rosa da Mago O azul da Mago E o violeta da Mago Vou usar o bico 70 folhas Que é o pequenininho E o bico 1L Tá aqui Vou começar aqui Vou usar o bico 1L Vou usar o bico 1L Vou deixar aqui Vou começar pela parte branca O chantilly bati já É o chantilly Amélia Pra quem não conhece É o Amélia que eu uso Essa é o bolinho diferente Que eu não fiz desse modelo ainda Vamos lá Esse modelo que eu fiz aqui Antes de resolver o que eu fiz O que eu queria fazer Eu primeiro fiz a medida da tampa Vai ser assim Vai ter uma saia aqui Assim Eu peguei a tampa e medi Pra ver a altura se dá certo ou não Porque isso vai ser com tampa Então tem que ser uma altura Que a tampa não atrapalha A saia não vai ficar nem muito pequena Nem muito grande Por causa da tampa Dá pra fazer Quer dizer Antes de fazer Eu vou medir de novo Se eu ver que vai ficar bom Eu continuo Se eu ver que a altura vai ficar ruim Eu vou e faço Do outro modelo mesmo Vou querer o bico ainda Vou só alisar Deixar aqui Aqui é assim mesmo Deixar assim um pouquinho mais fino Quanto menos altura tiver Que melhor Sempre que for fazer um bolo assim Com tampa É bom ver a altura certinha Se vai dar Que as vezes se fizer E não a altura Fica muito alto A tua tampa Pega no bolo Tem que ter se cuidado E não a altura certinha Agora . . . Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E esse que sobrou fazer o roxo. Eu sei que está demorando em fazer, mas é assim. A gente está mostrando desde o começo, passo a passo. Nessa mesma panela aqui, para não sujar a outra, vamos fazer o outro roxo. Vou pegar um pouquinho desse branco aqui. Tem muito. Isso não vai dar não. Aqui, vou colocar aqui o roxo da marca, o violeta. Deixa eu ver o que vai dar aqui a cor. É, eu ia usar o azul, só que eu não vou colocar porque ficou bom já a cor que eu for querer, viu? Então, eu não vou usar o azul. Porque o RPG vai ser um pouquinho mais clara. Tá ótimo assim, tá vendo? O RPG vai ser mais clara. Então, o azul é a peça escura, só que eu não preciso da ajuda do ouro, mas é o azul. Então, é esse mesmo. Então, cores feitas. Deixa eu afastar aqui rapidinho. Tomara que vocês fizeram aqui. Vamos lá. Começar aqui. Começar aqui. Começar logo em cima, viu? Vai ser um rosa e um roxo. Aqui, ó. O que sobrar aqui do rosa, eu deixo fazer o roxo em cima que já faltava. Então, vai dar certinho. Pelo que eu calculei aqui. Eu gosto de colocar assim, porque fica certinho as rosinhas, um por um. Para não ficar um maior do que a outra. Para o espaço não ficar maior do que o outro. Então... Só que eu não pulo. Deu certinho. Deu certinho. Eu pensei aqui. O espaço ficou maior, então tá um pouquinho maior. Para dar certinho as cores. Pronto. aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Com bico folha, viu? O que eu quero fazer? Tô vendo aqui a foto da moça que me mandou aqui, viu? Para ficar certinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Bico folha, ó. Tem as folhas bem aqui assim, ó. De lado, ó. Tá vendo? E, ó. As folhas logo na frente. Vou deixar esse tamanho, porque... É um bolo menor do que... Que ela me mandou. Aqui, ó. Não tô inventando, não. Porque já tem, ó. Aqui, o modelo. Fazer... O modelo, viu? O que tem que fazer? Pronto. Essa parte tá feita. É bom que aqueles que estouraram lá, vão fazer o... A parte de cima que vai faltar o chantilívio, então. Aqui, ó. O dela tem uma roseta aqui, assim, branca. Tem mais uma aqui, assim, ó. E outra aqui em cima. Pera que eu tô vendo aqui de lado. Aqui, ó. Acabar aqui com as rosinhas, viu? Pera aí. Tem uma aqui assim, ó. Uma folhinha. Tão vendo direitinho? Assim, né? Deixa eu terminar aqui, então. Já que... Dá pra ver o que tem atrás, então. Faz do jeito que eu fiz lá na frente. Só as folhinhas. Pronto. Como é que ficou aí? Agora é só fazer a parte da saia em cima, viu? Eu fiz logo aqui embaixo, porque... Porque eu já tirei que sobraram aqui e fazer o de cima. Deixa eu pegar aqui as bolinhas. Aqui. Sobrou. Deixa eu ver se não tem mais coisa pra fazer aqui. As coisas estão... Estão assim mesmo. Então... Falei misturar vocês aqui. Misturar esse também que sobrou aqui. Misturar o branco pra fazer a saia. Que eu achei que não ia dar, mas deu sim. Um pouquinho mais do violeta. Pra chegar naquele tom. E aí... Não tá bom? ...que nós estamos aí. Um pouquinho mais do que eles me fazer a saia. E aí... Essa é a minha nova... Um pouquinho mais do que a gente... E aí... Um pouquinho mais do jeito. É aí... Um pouquinho mais do jeito. Um pouquinho mais do jeito. essa saiba está muito rala comparação a foto vou fazer então vou colocar um pouco do azul mesmo aqui viu a foto das vezes um pouco de azul vai dar um tom diferente aqui aquela azul é um roxo mesmo isso agora sim tira esse bico aqui para não ficar a cor diferente. Vamos lá. Aqui é a frente. Como é que faz isso? Deixa eu ver. Tem que ser bem pequena. O certo seria bem alto, mas não dá como fazer alto não. Se eu subir mais aqui, a trampa não tampa. Então, vai ser essa altura aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No vou comer. Aqui. Nós vamos zermos. Querermes. As rodas não ficaram muito boas assim, porque eu fiquei com medo de ficar legal, eu ia fazer um pouco feio. Eu fiz duas para ver qual ficaria melhor, se é essa aqui, assim, deixa eu ver, e cortar mais e ficou alto. Quem for fazer essas bichinhas aqui, faz um pouquinho, mas bem feita, para mim ficou mais ou menos. Ficou um medo de ficar errado, acabei fazendo qualquer jeito, assim, dessa forma. Deixa eu pôr os dois aqui retinho, para pôr esse passarinho aqui assim, isso. Tá vendo, eu fiz duas princesas, se uma não desse para fazer a saia, seria essa aqui e a outra, viu. Mas tá aí, viu. Ficou legalzinho, ficou bonito. Não dá para fazer a saia maior, porque por causa do tamanho do bolo, da altura da forma, um bolo bem simples, do jeito que ela me pediu. Vou virar um pouquinho aqui, deixa eu pôr isso aqui de perto, para ficar melhor. Tá igual na foto que ela mandou. Sua mulher também é um pouquinho menor do que o dela. Então, bom dia e até a próxima.